Quanto é que, quanto é, eu sempre esqueço, quanto é pra fazer munição de pistola, calma aí. Sim. Craftei pra caralho no Sem Mercador também. O Jotan aqui passou a sapato, sai pistola e faca. Mina do 3 só se você pisar na mina e tomar uma porrada junto. Aí, aí, cara. Provavelmente, ele deve estar fazendo desafio de pistola e faca, né? Aí, toma. Aí, a faca tá upada e a pistola tá upada. Aí, Sem Mercador é pior ainda, Niveuzinho, por aqui, vê que parece. Pior que os dois foi difícil. Perdeu? Ah, mas eu fiquei só com a faca, né? Aí, ó, sobreviveu. O jogo sempre te dá uma desculpinha. Quando sua vida tá verde e você toma uma porrada, tu nunca toma em casa. Raras exceções. Armadura, cara de foice. Às vezes eles não encaminam assim. Mas, normalmente, não. Vamos mudar a parry, né? Não, nessa forma, não. É, o chato é que ele quase que não recebe dano, Niveuzinho. É muito... Poxa, tava com a mira certa, tava certinha. Bom, tudo bem. Tiro de rifle também dá bastante dano nele. Nossa! A mira na frente dele. Eu acho engraçado. O Carlos não olha muito pro bicho. Olha lá. E desvia, nem assim. Eu olhando, analisando, pensando pra onde eu vou correr, toma no meu cu. Meu amigo, depois de ter dado esse tiro, depois dessa esquiva aí, o jogo tá mais do que certo. Ixi, rapaz aí, eu elogiei muito cedo. Que ódio, o cara querendo ficar parado. Porra! Filho de uma puta! Tá, tem muita cura, tem muita cura. Ainda tem um monte de caixa. Se acabar a escura, ele pode quebrar as caixas e dropar mais ainda. Boa! Tá no estilo superior, não preciso olhar. Cara, ele é muito fácil de levar dano. Eu ia falar se eu fosse ele, eu não atirava depois do... Quando eu tô perto, é fácil de você... Às vezes ele demora assim, dá uma aflição mesmo. Saiu já, Carlão. Cadê ele? Eita! Ele não viu. Não sei se vai chamar no visitador, porque o Carlão ainda não deu tanto dano. É, não chamou nada. Ah, eu sabia que eu ia levar, porque eu tenho que correr pra esse lado. Ele bateu, ele bateu a cabeça. Dá pra aproveitar. Aí, Carlão comeu a cobra. Eu sabia que eu ia levar. Acabou a munição do... Acabou a flecha. Acabou. Ai, Jesus. Vamos fazer a missão de rip, que é a mamãe mais forte que eu tenho nessa bosta. Nossa. Quero ver ele sair daí sem tomar, pisar na bosta. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ah, não. Um piso em outra, não. Nossa. Ainda bem que ele insta abriu o inventário, cara. Porque se ele desespera e sai correndo, ele ia pisar em outra. Se ele desespera e sai correndo, ele ia tomar outra 100%. Acertou. Olha, bomba. Vai pra maleta, jogo. Cara, é uma merda pra você passar aqui no hit. Agora vai chamar os nobs. Essa pasta aqui é horrível de passar no hit. Agora vai chamar. Sem mercador, que parte que não é horrível de passar no hit. Ó, os nobs está doidos. Se eu fosse ele, eu pegava TMT aí, não a pistola. Pra derrubar os nobs. Sai metralhando tudo. Alguma bala, pega. Nossa. Maleta. Ainda bem que ele abriu, porque ele vai tomar. Caralho, vai nada. Essa puta ali não vai me demorar pra entrar na maleta aí. Eu tava cheio de cura. Ele tá dando rage e nem percebe o que ele fez. É uma bagunça do caralho. Ai, cadê o nobs. 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 Não tô vendo. O cara é uma putaria do caralho. No hit aí sem mercador. É pá, é. Até com o mercador não era a parte mais fácil do jogo. Eu quase tomei ainda o meu no hit. Nossa, tomara que ele já não chame mais insta. Porque ele pode fazer isso. Ah, mano. Na moral, cara. Eu sou muito azarento, cara. Eu sou muito azarento. Foda que o 3 já quebrou um monte de caixa. Enquanto ele tava com a vida alta. Ele já morreu. Tem uma erva ali no chão. E tem mais algumas caixinhas. Cara. Alguém que usa óculos e dá um rage desse. Mas o que tem a ver? Ó, caiu. Caiu. Boa. Primeira facada. Com um spray. Aí eu consegui agora a primeira fase. É foda. É duas ele morre, não é? Não foi assim no meu sem mercador? Ou foi na terceira? Ele é muito emprestado. Demais, Pedro. Ele é pior do que a primeira fase. Ele é mil vezes pior do que a primeira fase. Esse puxoda passou com cinco balinhas ali. Porque ele fica da puta. Eu tava com cinco balas de pistola. E um de vida. Na segunda, se tiver menos de 20%. Eu acho que ele estuda baseado na porcentagem da vida também. Então, como o dano aí vai ser o mesmo. Já que nós dois tava com a mesma arma sem mercador. Não. Não. Olha, olha só. Olha só. Olha só. Porra, mas que inferno. Porra de novistador, filho de uma puta. Outro novistador, filho da puta. Dropou vida. Dropou vida. Que me bate. Porra da puta do inferno. Rapaz, é momentos que nem esse daí, ó. Que dá pra perceber claramente. Que é por causa do controle da mira do Play 4. E mal consegue mexer a mira no bicho, tá ligado? Dá pra fazer tanto áudio com essas lives. Porra, novistador, filho de uma puta. O Carlão é assim mesmo, chefe. O Carlão é assim, né? Coitado, mano. Ele não consegue... Caralho, o bicho tá paradão. Oxe, o que ele fez? O bicho paradaço. Eu sou um bicho. Cara, tem cura ainda. Tem duas. Vamos, agora vermelha. Isso foi bad. Ai, Jesus. Agora é melhor se fosse outra verde. Que fase horrorosa essa aqui. É, foi parecido o que aconteceu, né, nivelzinho. Meu Deus. Cara, que horrível de enfrentar isso aqui. Não pisa na pomba, não, Carlos. Ele vai apertando bola, ó. Porque se aparecer, ele já logo desvia. Falei E porque no meu jogo errei. Como que esses tiros não pegam às vezes, tá ligado? Vocês viram? Tava... Tava claramente... Tava claramente no meio do retículo. O que o controle trocou a porra da arma? Não entendi. É, agora acho que ele já não chama novista mais. Acho que é só duas vezes. Tá no Play 5, o tiro assim não pega. Rapaz. O tiro foi claramente na pulse. Claramente. Por que que o controle trocou a merda da arma? Eu não entendi. Coitada do Carlos. Eu não entendi por que que o controle trocou a arma. Porque acho que eu parei de jogar no Play 4 por causa disso. Uai, eu achei que era porque tinham te dado dinheiro pra comprar um Series X. Não foi por isso, não? Caralho, Ada! Um ano pra levantar, Ada! Pelo amor de Jesus! Também. Nice. Caiu, caiu, caiu! Caiu! Será? Não caiu, pelo amor de Deus! Será? Será? Eu acho que foi, hein? Foi, moleque! Meu Deus do céu! Até que sim! Três dias pra matar esse bicho! Meu Deus do céu! Até que sim! Caralho! Três dias! E terminou a luta com mais coisa que eu, tá? Terminou a luta com mais coisa que eu, tá? Onde é? Bravo! Que isso? Só não vou... Se eu não desistir! Vou deixar ele nervoso, deixar ele nervoso. Só não morre! Que eu mente! Antes de chegar no save. Valeu, Thioga! Valeu, galera! Três dias pra matar esse bicho! Matou com um drift em 15 EPS! Que isso? Só não morre antes de chegar no save! Ainda tem isso! Ainda tem o save! Ai meu Deus! Ainda tem o save! O save é logo ali na frente, mentiu louco! Eu esqueci do save! Caraca, eu vou gastar minha munição toda no save! Você vai até o Luísa e depois você passa por uns ganadinhos correndo mesmo e chega no save já! Tomara que aquelas caixas drop e cura, né? É, só meti o louco, né? É não! Seja bem-vindo! Patão do... Vamos ficar aqui até ele salvar, velho! Patão delicioso e Macedo! Patão delicioso! Admiro de mais uma persistência e paciência! Vitou demais agora! Pra quem não se ligou antes, ó! Ele ficou nove horas e meia nesse lugar, nessa live! Da paciência, né? E tem mais essa de dez horas e meia e mais essa de dez horas e meia! É só salvar não! É como o Shoda falou, cara! Se não posso morrer agora! Trinta... Trinta e uma horas e meia! Rapaz! O homem é bravo, mano! O homem é bravo! Tá explicado o Rage! Nove horas só hoje! O sem-mercador normal do mundo! Tá fazendo a DLC, vale a pena! Tá fazendo a DLC, vale a pena! Mas tipo assim, cara, o... O sem-mercador da ADA, pra mim, o que tá difícil... O que tava difícil pra mim, eu só... Eu só achei difícil quando eu cheguei aqui! O restante do jogo não tava tão difícil assim! Em uma live ele chegou aí, tá? Em uma live ele chegou aí! O resto é história! Eu achei as armaduras um pouquinho difícil...